Não dá mais para visualizar as câmeras através do Google Chrome pelo Yetab porque ele foi tarifado, isso mesmo. Agora você tem que pagar para fazer isso. Não, 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 calma aí. Fica tranquilo que eu tenho uma solução interessantíssima para você. Você precisa ficar até o final do vídeo, vou te ensinar o macete para você resolver isso de uma vez por todas. Quer acompanhar? Então fica aí no vídeo, bora lá. Recentemente recebi muitos comentários negativos no vídeo que a gente fez sobre o Yetab, que é uma extensão que simula o Internet Explorer no Google Chrome, tá? Isso porque a gente precisava configurar DVRs, NVRs através de um outro navegador que não fosse o Internet Explorer, que já era muito lento. Só que essa extensão maravilhosa, ela era gratuita sim. E para de falar que o meu vídeo é fake porque ele não era fake nada não, tá? É que o Yetab simplesmente resolveu tarifar agora a extensão. Então daqui para frente, quando você instala a primeira vez, a versão é trail, tá? De 14 dias e logo após isso você é obrigado a pagar se você quiser continuar usando. Só que fica tranquilo que eu trouxe uma solução para você, que ela é rápida, simples e fácil. E eu vou te mostrar nesse vídeo, tá? E, bom, eu vou te falar aqui um desabafo, vou falar para você um desabafo. Galera, às vezes a gente grava o vídeo e você às vezes está começando agora no segmento, a gente já gravou o vídeo já faz um tempo, as coisas sim podem mudar. Então dependendo da data que você visualizar, inclusive esse vídeo hoje, as coisas podem estar bem diferentes. Por isso que a gente atualiza sempre o conteúdo. Então respira antes de você fazer um comentário, mas comenta. Eu gosto que você comenta, comenta sim. E antes da gente ir já para a solução, quero te pedir um favor, uma gentileza, que é você se inscrever aqui no canal, tá? Compartilhar esse vídeo e não esquece de dar muito like, porque só assim o YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante e ajuda outras pessoas também. Então sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Galera, bora lá. Você pediram muito uma opção que não fosse o Yetab, que agora ele é pago, né? Tem versão Trail de 14 dias, agora ele é pago. E não fica triste comigo, volta a dizer, eu não tenho culpa se o Yetab agora tarifa, tá bom? Mas tem uma solução aqui muito bacana, que você vai utilizar o navegador da Microsoft, tá? Que é o Microsoft Edge, tá? Que é esse carinha que está aqui na barrinha. Vou clicar nele. Ele vai abrir, tá? O seu Microsoft Edge, quando você abrir pela primeira vez, ele vai vir com algumas opções desativadas e você vai precisar dar algumas permissões. Então acompanha aqui comigo. Primeira coisa que você vai fazer, você vai clicar aqui nos três pontinhos, vai vir aqui em configurações, clica nessa parte de configurações, beleza? Ele vai abrir logo essa tela aqui para você. O que você vai precisar fazer agora é aqui, ó, nas configurações, onde tem pesquisar configurações, no canto superior esquerdo, e vai digitar Explorer, tá? Opa, teve um erro aqui. Explorer. Quando você digitar, você vai descer, vai rolar essa barrinha aqui, ó, vem mais para baixo, mais para baixo, até você achar essa opção aqui, ó, que é o botão do modo Internet Explorer, tá? A Microsoft fez um negócio bem bacana. Quer permitir que você execute o modo Internet Explorer dentro do Microsoft Edge. E isso é muito bom. O seu, caso você esteja acessando a primeira vez, preste atenção aqui, caso você esteja acessando a primeira vez, vai vir um link aqui dizendo para você, ó, permitir que essas funções sejam executadas, que vai abrir essa janelinha aqui, ó. O que você vai fazer? Quando abrir essa janelinha aqui, você vai colocar aqui, ela vai estar em padrão, tá? Você vai colocar aqui, ó, permitir, que é essa opção. E aqui, ó, permitir que o Internet Explorer abra sites no Microsoft Edge. Você coloca sempre, tá? Que são as recomendações. Então, assim, você vai ter a opção de simular o Internet Explorer dentro do Microsoft Edge. E sim, funciona muito bem. E sim, dá para baixar os plugins de câmeras, DVRs e NVRs, que é o que você queria. Ou outra aplicação que use DirectX também, tá? Feito isso, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar reiniciar. Mas antes, quando você, de você reiniciar, você vai reiniciar aqui, tá? Caso o seu for a primeira vez. E se você já estiver nesse ponto aqui, você vai habilitar esse botão. E você vai ver que essa caixinha aqui, ó, do Internet Explorer, bem aqui em cima, ela vai ficar, vai aparecer aqui, ó. Recarregue a guia no modo Internet Explorer. Seguindo a orientação aqui, eu vou reiniciar o navegador, beleza? Vou clicar aqui novamente, ó. Ele vai abrir para você, tá? E você vai perceber que agora o modo IE vai estar habilitado. Então, a gente vai fazer aqui uma simulação, tá? Vou digitar aqui o IP de um roteador qualquer, beleza? Vou dar um Enter para carregar. E aqui, ó, se você perceber, ele já me deu a opção aqui, ó, de recarregar no modo Internet Explorer. O que eu vou fazer? Vou clicar e vou esperar ele recarregar, só que agora, bem bacana, no modo Internet Explorer, beleza? Cliquei e aí ele vai recarregar essa página no modo Internet Explorer, olha aqui que bacana. E aí ele já vai dar essa opção aqui, ó, abrir essa página em modo de exibição de compatibilidade, você marca que sim. O seu vai estar desmarcado, tá? Você diz que sim. E aí você também vai perguntar aqui, ó, abrir essa página no modo Internet Explorer da próxima vez. Você vai marcar. Então, essas duas opções você vai deixar marcada, tá? Abrir a página no modo Internet Explorer na próxima vez, sim. E abrir essa página no modo de exibição de compatibilidade. Você vai dar aqui como concluído. E pronto, você vai poder acessar suas câmeras, seus DVRs sem problema nenhum. E mais importante, sem precisar pagar nada, porque isso tá de graça dentro do Microsoft Edge, beleza? Gostou desse vídeo? Não esqueça de dar muito like pra gente. Não se esquece de compartilhar com aquele seu amigo, sua amiga que precisa muito fazer o acesso pelo computador e tá sofrendo aí, porque o Yetab agora, ele é pago, tá? E não esquece também de considerar ser membro do nosso canal. Isso ajuda muito a gente continuar gravando vídeo de qualidade pra você, tá? Espero que você tenha gostado aí. Te aguardo nos próximos vídeos. Um abraço.